Deixa eu falar aqui com a minha querida Daya Oliveira, deixa eu falar com a minha patrulheira. Alô, Daya Oliveira, minha linda, minha querida patrulheira que tá sempre aí nas ruas da cidade ouvindo o povo, trazendo as problemáticas da nossa região. Infelizmente, a gente tem relatado aqui quase que diariamente, praticamente diariamente, o grande número de golpes. A gente sabe que a pandemia fez com que a bandidasse, boa parte, migrasse para os estelionatos. E de ontem para hoje teve uma pancada de registro aí envolvendo golpes financeiros. Bom dia! Olá, Rude! Bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC Agora, bom dia a toda a equipe também aí do estúdio, nossos colegas, jornalistas, repórteres, produção. Olha, Rude, quanto mais a gente fala, infelizmente mais pessoas estão caindo. Não é por falta de informação, porque tem informação aqui no TVC Agora, em todos os nossos noticiários do Grupo RCN, em toda a imprensa, na internet. Basta acessar a internet, tem alertas lá gritando para as pessoas não caírem em golpes. E de ontem para hoje, que se tem notícia, que se tem registro policial, nós temos aí pelo menos quatro registros de pessoas que foram vítimas de golpes. Tivemos mais um golpe do WhatsApp, desta vez o golpista se passou pelo genro da vítima. E o interessante, Rude, é que as pessoas, o golpista sempre entra em contato com outro número de telefone, mas coloca a foto da pessoa conhecida. E mesmo assim, as pessoas não desconfiam e caem. Bom, o golpista pediu dinheiro para pagar uma conta, alegando ser o genro. E a vítima caiu, não fez somente uma transferência, fez duas transferências. Valores altos, viu? Ela teve aí um prejuízo de sete mil reais. Tivemos um outro golpe também de uma pessoa que recebeu ligação via telefone, de uma pessoa que alegava ser agente do banco em que ela possui conta. O problema, Rude, é que ao entrar em contato, diz que teria aí um cartão de crédito pré-aprovado em nome da vítima. Só que a vítima passou dados por telefone, seus documentos pessoais, inclusive senha de banco. E a gente sabe que nenhum banco pede senha por telefone. Resultado, o golpista fez quatro empréstimos no nome da vítima. E agora ela arca aí com um prejuízo de oito mil reais, porque esses quatro empréstimos foram parcelados. E ela corre atrás para saber como vai fazer a partir de agora. Outro empréstimo feito em nome da vítima, só que desta vez é um golpe relacionado ao INSS. Eu trouxe uma matéria na semana passada a respeito disso para as pessoas ficarem alertas. Bom, uma pessoa se passou por colaborador do INSS, entrou em contato com um pensionista aqui da cidade, alegando que ela precisava fazer a revisão da prova de vida. E pediu que ela enviasse documentos via telefone, inclusive uma foto, para que comprovasse que ela era realmente beneficiária do INSS. Rude, depois disso, depois que ela passou todos esses dados, foi feito também um empréstimo no nome dela. E ela arca com um prejuízo maior que sete mil reais agora. E não parou por aí, viu? Já cansei de falar. Três golpes, nós tivemos mais um. E desta vez foi de compras no site Desapega, que a gente vê aí direto pela internet, pelo Facebook. Olha só, o vendedor e a pessoa que iria comprar, o possível comprador, foram enganados. Porque o comprador que viu este anúncio, viu dois anúncios. Um realmente do anunciante e um de uma pessoa, que foi o autor do golpe, que fez a replicação. O problema é que quem replicou o anúncio pediu que o dinheiro para a venda de uma bis de cor branca aqui na cidade fosse feito na conta dela. E a vítima, sem conferir, sem ver o produto, sem ter a certeza de que faria a compra corretamente, transferiu o dinheiro para o golpista. Resultado, ficou sem a bis, ficou sem sete mil reais, mais de sete mil reais foi o dinheiro que ela transferiu, pagou por essa bis que nunca vai receber. E o comprador depois entrou em contato com o golpista, pedindo para que ele realmente fizesse a transferência para a conta dele. Porque ele era o anunciante, mas não teve jeito, já era tarde demais. Ele bloqueou os contatos no WhatsApp, apagou o anúncio porque já estava com dinheiro, já tinha aplicado o golpe. E prejuízo aí, para quem quis vender e para quem achou que ia comprar, que ia ter posse dessa bis. Rúdio, eu volto com você.